E chegamos aqui já com questionamentos, fazendo perguntas pra você. Por qual motivo a discussão do projeto de lei das fake news incomoda tanto as big techs? Bom, uma coisa é óbvia, né? Porque mexe diretamente nelas. Mas o que eu quero te perguntar é se, na sua avaliação, essas empresas estão preocupadas com a sua liberdade, estão preocupadas com a sua segurança ou com o dinheiro que elas podem deixar de ganhar. Como qualquer empresa, as big techs precisam de dinheiro pra sobreviver. E cada empresa tem o direito de defender-se daquilo que julga ou não ser bom para si. E nas últimas horas, as gigantes da tecnologia reforçaram a pressão contra esse PL, com o aviso de que o projeto pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil. E o governo, o que fez? Partiu para o contra-ataque. Agora, tem senador querendo uma abertura de inquérito contra o Google. Alguma dúvida de que essa terça-feira é efervescente pra todos nós? Vamos ao destaque de Pedro Teixeira, que é justamente sobre o Ministério Público Federal, que notificou o Google e a meta sobre os resultados de busca e anúncios contra o projeto de lei das fake news nas plataformas. Pedro Teixeira. Não apenas eu não ouço o Pedro Teixeira, você também não o ouve. Vamos organizar aqui o parquinho, porque agora eu vou te contar um outro destaque. O presidente da Câmara, Arthur Lira, convocou líderes partidários e também deputados federais para um almoço a fim de tratar esse PL das fake news. Pra ver, se colocar na praça, Gustavo Uribe, vai ter gente suficiente pra votar? A mim você ouve, Elisa. Bom dia a todos aqui no Live CNN Brasil. Um almoço pra definir se há votos suficientes e onde estão as resistências. Conversei com Orlando Silva, relator da proposta, ele aponta que a resistência tem sido a punição. Ele tirou do texto original a suspensão das plataformas digitais, mas aí colocou uma multa. Uma multa que pode ir de R$ 50 mil a R$ 1 milhão. Lira, antes desse almoço, tem um encontro marcado com Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio da Alvorada, que já começou há pouco, no cardápio de conversas, base aliada, PL das fake news e também arcabouço fiscal. Um encontro que foi marcado na semana passada. Já já eu trago detalhes deste encontro que tem acontecido agora e do próximo na residência oficial da Câmara dos Deputados.